Bem, eu estou aqui agora no Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal para acompanhar a votação paralela, que é um dos dois métodos de auditoria utilizados pelo Tribunal Regional Eleitoral para garantir a lisura das eleições. Eu estou acompanhando aqui um grupo de observadores internacionais que vieram acompanhar a observação, essa votação paralela. Estou falando aqui do lado de fora porque eles pediram para não entrar, não fazer barulho lá dentro, mas em instantes eu vou entrar e mostrar para vocês como funciona esse processo. Os partidos políticos receberam cédulas em papel para poder fazer uma votação simbólica nos candidatos reais que estão cadastrados na urna. Essa urna estava preparada para uma votação real, foram sorteadas três urnas que vieram para cá para o TRE para fazer essa votação paralela. E agora esses votos em papel serão passados para a urna eletrônica por funcionários do TRE para verificar se vai bater certinho os votos que os partidos fizeram simbolicamente e os votos que vão aparecer ao final da urna. Qualquer sinal de fraude haverá recontagem primeiro desses votos das urnas paralelas e se efetivamente for identificado algum sinal de fraude, o TRE pode solicitar aí recontagem de todos os votos da eleição. Tudo com o objetivo de ter garantia da segurança das urnas eletrônicas. Eu sou Verônica Lima para o YouTube da Câmara dos Deputados.